Oi galera aqui do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Eu hoje eu vou trazer um vídeo de tchau de graça de dois De novo, o conteúdo só vai ser isso, porque é um esporte da festa E aí menino, vamos aparecer aqui mulher Eu entendi as regras Então é assim Eu entendi, sim Borde slide Eita, tudo bem cara Ele já tem o tempo todo zingando Mãe Armário Eita naquela rampa Acabou o tempo E eu quero saber se você faz materiais escolares com a letra A Apontador 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 E aí E aí E aí E aí